Soi galera, beleza? Defeito Brastemp Cream, quando não liga Mais um detalhezinho pra vocês aí que não estão sabendo Eu estou aproveitando essa máquina que é do meu filho Vem lá da Casa Verde pra cá Eu não tive tempo de ir lá Aí, aproveitando pra mostrar pra ele e mostrar pra vocês Brastemp Cream quando não liga Detalhe simples, fácil No mínimo detalhe pra vocês Foi beleza? Vocês vão tirar esses dois parafusinhos do painel Dois Tem um aqui e outro aqui Vai levantar, certo? Desencaixa E levanta Geralmente acontece que esse botão aqui A pessoa pega com uma molhada Entra água aqui dentro E vai pro automático Chegando no time Acontece isso aqui Ferrugem Essa água penetra aqui dentro Cria um certo Uma certa corozão E não deixa essa alavanquinha correr Que ela é quem abre e fecha O liga e desliga Do... Da... De força Ele tem que ligar e correr Certo? O que você tem que fazer aqui Colocar um... Um WD aqui Certo? Dá uma espirradinha de WD Certo? E fazer esses movimentos pra ela ficar livre Aí quando você vai fechar o botão Você vai ver que ele abre e fecha Quando você vai... É que ele tem uma garrinha aqui Vou pegar o botão aqui Que a mão escorregando O WD já fez o efeito já Ele abre e fecha Certo? Essa sujeira que acontece Tá trabalhando Parou Se essa crosta ficar aqui Ela fica desse jeito Você vai ligar lá Ela tá ligada Mas não funciona Vou tirar o dedo Simples, simples Já tá resolvido Porque quando a sujeira pega Ela fica presa aqui Não deixa ela descer O WD já limpeu Desengrepou Certo? Coisa simples, simples Que vocês evitam problemas E quando ela tá Você tá vendo Ela tá ligada Não dá sinal nenhum Foi só fazer essa limpezinha aqui Que geralmente Os automatos estão tudo cheio Porque as pessoas pegam Com a mão molhada lá No manipulador lá Aí entra água aqui dentro Aí essa Com sujeira Poeira Aí trava Essa passar aqui Ela não fica correndo Assim ó Agora ela tá correndo A toa Foi entender É um simples videozinho Só uma Uma dicasinha boba Mas evita Se eles tem problema Quando ele tá pegado Ele fica aqui É um automato Que tá na garantia É 2013 É na penha refrigeração 10 de 1 de 13 Acerto Faz ano já É do meu amigo Luciano lá Penha refrigeração Só mais que eu não reformei Dei pro meu filho Tá Agora que vem Dar problema Agora Aí trouxeram Ele trouxe pra cá Aí o defeito Era só isso Aí tá aí Se você Acontecer de novo Você já sabe O que tem que fazer Só tirar Aquelas duas parafusinhas Abrir o painel Certo E desengripar Isso aqui Beleza Então Espero que tenha valido Mais uma dica Pra vocês aí E Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste Um abração